Muito bem pessoal, boa tarde. Hoje é dia 8 de abril de 2008. Eu acabei então de lançar e inserar o curso de banco de dados com SQL, com modelagem. E devido ao grande sucesso que fez o meu primeiro DVD de Java, onde eu ensinei a criar um sistema completo de estoque com o Java, eu resolvi então agora fazer o segundo DVD de Java SE, Java para Desktop, onde irei abordar tudo que eu não mostrei naquele lá. Vou mostrar muita coisa de orientação a objetos, novos comandos que você não conhece, que eu não mostrei lá no meu primeiro DVD, e também conexões com Oracle, com SQL Server, com Postgre, com Firebird, com SQL, enfim, com os principais bancos de dados. Então, com certeza vai ser um DVD muito interessante para o pessoal que está trabalhando com Java. Ok? Então, como é de praxe, vocês sabem, só que eu procuro não apenas mostrar a instalação, como também mostrar aonde você pode ir para buscar as suas ferramentas, como o Java, como os IDEs que a gente vai estar utilizando. É claro que no DVD que você está adquirindo, já vem o Java, já vem o SDK, já vem o NetBeans, já vem o Eclipse, já vem todas as ferramentas necessárias, mas eu também vou mostrar como fazer para você localizar essas ferramentas. Enfim, vamos lá, acessando o site da Sun, primeiramente, claro que a maioria de vocês já tem um bom conhecimento, então eu não precisaria estar mostrando tanto, e mostrar como fazer o download dele, mas para a gente não ficar nada para trás, então você vem aqui no site da Sun, no criador do Java, vamos fazer o download do Kit de Desenvolvimento Java. Java, certo? Então vamos vir aqui agora, aguardar aqui a abertura dele, está abrindo, sempre lembrando, pessoal, que este DVD não substituí de jeito nenhum aquele primeiro DVD, porque naquele lá eu ensinei a criar um sistema completo em Java, usando o NetBeans, e usei o Axis, então neste DVD eu vou ensinar a conectar com todos os principais bancos de dados, muita coisa de orientação a objetos, novos comandos que eu não tinha mostrado, então vamos aguardar a abertura aqui da parte de download. Então, abriu aqui, então aqui vocês podem pegar, pessoal, aqui, SDK, então Kit de Desenvolvimento Java, então vamos clicar nesse SDK aqui, para que ele baixe, para que me possibilite baixar o Kit de Desenvolvimento Java, então necessário para que a gente possa compilar e interpretar as nossas aplicações criadas com o Java. Muito bem, chegando então aqui, você vai descer aqui, veja que aqui tem o SDK do Java EE, então com características específicas do Java EE, mas o correto então seria a gente pegar esse aqui, Java 2 Platform Standard Edition J2 SE, está ok? Então vamos clicar nesse camarada aqui, for Windows, veja que tem aqui for Linux, está ok? For Solaris, vamos pegar este que é for Windows, e aqui está, me abrindo então, já vai ser Downloads, está ok? Pronto, então aqui a gente pode estar fazendo o download do JDK 6, que é uma atualização, então, do 5, ou pode vir aqui também, Get o JDK Download, então vamos clicar aqui, pegar o JDK Download aqui, vamos ver aqui agora, está um pouquinho pesado aqui essa minha máquina, porque eu estou baixando alguns outros softwares aqui junto também, ok? Então, primeira coisa, vamos mandar aceitar isso daqui, tá? Vamos marcar um sim aqui, aceitamos, agora, você vai escolher aqui, então nós temos o Windows Platform, Java C, o Kit, contendo então, aqui nós temos para o Windows, tá? Uma instalação offline, tá? E o Windows, uma instalação online, ou seja, ele baixa um arquivo, e você vai instalando de forma online, tá? Então vamos marcar esse aqui, que eu quero instalar de forma offline, tá? Temos aqui para Linux, para Solaris, tá? Ok, no Linux de novo, então vamos, marcamos esse primeiro aqui, e vamos clicar aqui para ele fazer o download, então para gerenciar este download, então está aqui, vamos, nós temos a opção, a opção então, de salvar ele, vamos salvar aqui, vamos botar ele aqui, aqui dentro mesmo, vejo que, eu criei um diretório aqui, o videoaulas, e já vai ser 2, e editores e ideias, vamos botar ele aqui dentro mesmo, salvar, ok, agora vamos mandar abrir, ele, e vai começar então o processo, de inicialização, então, beleza, então temos ele aqui, vamos, startar aqui, essa instalação, clicamos aqui, download, está conectando agora com o servidor, tá? e agora então, nos resta, aguardar, aguardar então, que ele baixe, então, o JDK 6, vejam só, o tempo restante aqui, em torno de 20 horas, né, está 14, 15, 16, daqui a pouco ele vai dar uma estabilizada, e nos resta então, pessoal, agora, aguardar que ele faça o download, para vocês vai ser muito mais fácil, porque, essa ferramenta já estará disponível no DVD, tá ok? Mas, se tu precisar instalar ela, está na mão, no meu caso, vejam pessoal, que eu já tenho ela aqui, instalado, o JDK já está instalado na minha máquina, então, para mim, já está tranquilo, apenas mostrando para vocês, para vocês terem um pouquinho, mais de conhecimento, tá ok? E, é claro que eu não vou poder ficar aqui, aguardando o término, né, com a videoaula, então, vou instalar esta videoaula, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade, isso aqui, eu,